Pode ser que você tenha o seu veículo e queira saber como fazer para que você possa ter desconto no carnê, lá onde você vai pagar o seu banco, já que você teve o seu veículo financiado. E eu queria compartilhar uma ideia aqui que talvez você não saiba. Fica aí. A ideia é a seguinte, pode ser que você saiba que existe aquele recurso que você tem de você pagar as últimas parcelas. Você mantém o seu pagamento em dia, mas também você tem a opção de fazer o pagamento do seu veículo lá nas últimas faturas. Isso faz com que o banco destine desconto para você. Beleza, isso é uma coisa que até então boa parte das pessoas sabem. O que eu não sabia, e infelizmente eu só demorei, demorei muito para saber disso, agora no final do quidamento do meu veículo, é que você pode entrar em contato com o banco financiador do seu veículo e pedir que eles lhe enviem por torpedos, por e-mail, o código de barra relacionado ao mês que você quer pagar. Porque, por exemplo, nem sempre você vai ter dinheiro para poder bancar duas parcelas, três parcelas ou mais do seu veículo. Pode ser que o seu orçamento só permita pagar apenas com uma parcela. Então a sacada é a seguinte, é que você não pague a parcela do seu veículo no carnê. O ideal é que você entre em contato com o banco financiador do seu veículo e peça para que eles lhe enviem o código de barra. E aí você pode pagar, pegar o torpedos ou o e-mail e fazer o pagamento. Geralmente através de débito automático. Então assim, ainda que você não pague lá a última parcela, você pague a parcela no mês vigente, você vai ter um desconto, tá? Isso faz com que você tenha, claro, não é lá um descontão, tá? Mas você pode, aproveita disso aí e economizar um bom dinheiro. Você dá aí um desconto. Se você for juntar o valor bruto total, se você for juntar o conjunto de desconto que você teve, você vai ver o quanto você economizou aí no pagamento do seu veículo, tá? Isso aí pode ser, inclusive, que você tenha essa possibilidade em outros tipos de financiamento. É isso. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse com seus amigos, que você deixasse os seus comentários com as suas dúvidas e sugestões. E claro, que você assinasse também o nosso canal, caso você tenha interesse em receber as nossas notificações também no YouTube, beleza? Eu lembro que caso você queira saber mais, você pode clicar no link ou no formulário que está aparecendo aqui embaixo do vídeo e ficar mais por dentro do que espera por você. No meu livro digital, Infine Desempregado, Como Trabalhar e Enriquecer Sem Independente do Emprego. Basta você caracitar o seu e-mail gratuitamente, confirmar a sua assinatura e pronto, beleza? É uma honra poder trocar ideias relacionadas à carreira, finanças e negócios com pessoas como você. Eu sou Rafael Freire, consultor em carreiras e negócios, e você está, no Infine Desempregado. Faça o que acontece.